Olá, meu povo! Estamos de volta com Persona 3 Portátil. Por que que eu voltei pra cá? Bem, sei lá, deixa eu ver aqui meus Personas. Bem, a gente vai dar um passeio no Tartarus, eu vou procurar pegar as outras que a gente não tem. Vamos lá. 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 Volta aqui que eu preciso que você seja o sacrifício para eu pegar. Sai da frente, cara. Cara, irrita isso. Vem, vamos lá. Dois inimigos detectados. Asana! Errou essa parte, então. Viori tem deficiado um inimigo. Bem! Chega isso! Meu, por isso que eu prefiro a... Três inimigos detectados. Estimando primeiro. Fala! Fala! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Três inimigos caíram. Não se preocupe. Dois inimigos detetidos. Estranho em uma força. Os dois estão com cara de triste. Dois inimigos detetidos. Dois inimigos detetidos. Asana! Pronto. Mas não. Os dois estão com cara de feliz. E o Junpei está com uma cara incrível. Na verdade eu estava procurando agora a saída. Essa experiência que a gente ganha aqui não vale muita coisa não. Mas não acontece nada. Está em três colderes. Agora eu pak tomei o tempo de com這麼 feliz. Quero esque aviation de fazer issova. Dois Dubai teindre o meu casa... Como sempre. Dois negociação! Dois parabal definir o seu relevante. Tchau. Tchau. Tipo, dá para pensar em fazer alguma coisa, mas... Tem que ser exatamente do nível que eu estou para baixo. Acho que eu estou no nível 11. É. Vamos lá que a gente ainda tem que levar a bebida para aquela menininha. E fazer mais um... Fazer mais um... Como é que fala? Negócio social. Nossa, só que ela só está lá no sábado agora. Então, no próximo dia. Hora do almoço. Quem quer falar com a gente? Ei, você está vindo para o Conselho Estudante hoje? Ah, estou pensando nisso. É, então vamos para o Conselho Estudante. Entendo, estarei lá, mas é claro. Eu já lhe disse que ficou impressionado. Eu estou com seus esforços. Tá bom, vamos para lá. Não sei o esforço do que, mas... Almoço terminou. Decidi ir para a sala de aula. Ah, uma não quer falar. Outra aqui quer falar. Essa aqui é comédia porque ele quer chamar uma professora para sair. E aí está aqui. Ahn, sala dos professores? A biblioteca, o Conselho Estudante 1 não era aqui? Economia, ciência, laboratório, sala de música, o que eu falei, o Conselho Estudante 1 era Eu passei aqui, não é? Ainda não, mas... Ah, estranho... Olha os clubes... E a... Ah, tá aqui... Você trabalhou com membros do Conselho Estudantil. As horas voavam enquanto você trabalhava nas tarefas. O P.D.Dosh começou a falar com você. Você vê a sua opinião de uma coisa, não é nada sério, mas... Alguns estudantes sentem que o uniforme escolar deveria ser abolido. E estão recrutando apoiadores. Na verdade tem que ter disciplina, mas... Ah, tem certeza... Perda de tempo, vamos ver. O que está certo sobre isso? Eles acham que é vida sem regras, é liberdade, é ridículo. Negócio simples. Sem regras, o sistema todo iria entrar em colapso. Eles estão... Confundindo o egoísmo por liberdade. Desculpa, eu posso ter reagido demais. Poder pessoas sem senso comum. As vezes eu não posso acreditar nas coisas que saem da boca deles. Eu não queria... Eu não quero dizer você, mas é claro. Eu apenas quero que você entenda de onde ele está vindo. Parece que você ganhou a confiança do Heide Tosh. Ah, o Conselho Estudantil Imperador. Está ficando escuro. Por que você não vai pra casa? Eu termino por aqui. Cuide-se. Seja pra casa. Bem-vindo. Você pode vender itens, armas e armaduras. Mas não quer dizer que qualquer um irá querer comprar qualquer coisa de você. Mas eu acho que nada que você possa fazer sobre isso. Ela fala a mesma coisa. Eu acho que eu vou estudar o mental acadêmico. Eu acho que ela está segunda, terça e sexta e sábado, eu acho. Como vai? Você tem treinado o Tartarus? É, bastante. Grande. Mantenha. Nunca... Machuca treinar enquanto você tiver chance. Mas... Meus fermentos vão pra uma rápida. Então eu poderia me juntar a vocês. Mas... Não se apoiem muito em mim. Haverá uma lua cheia hoje a noite. É um dia que você... Foi avisado. Você pensa se alguma coisa acontecerá. Eu deveria voltar para o dormitório. Ah, vai cagar, cara. Que jogo chato. Ah, dane-se a lua cheia, pô. É justo no dia que eu posso falar com a menina lá. Sala de comando do dormitório. Mitsuri está trabalhando no terminal de apoio. Você ainda está nisso? Sim. Você nunca sabe quando o inimigo pode aparecer. É, você nunca sabe quando o inimigo pode aparecer. Mas eu pensei que você não podia escanear fora do Tartarus. Para ser honesta, eu falto de poder. Talvez isso seja o melhor que a Penthesileia pode fazer em termos de data gathering. Pode ser que seja o melhor que a Penthesileia pode fazer em termos de juntar dados. Apesar que o poder do Persona parece ser muito maior do que eu pensei. Apesar que o poder do Persona parece ser muito maior do que eu pensei. Nós temos até alguém que possa trocar de Personas no meio da batalha. Nós temos que ter alguém que possa trocar de Personas no meio da batalha. Tem alguma coisa especial nas habilidades dele. Eu tenho que admitir, eu também estava surpreso. Eu tenho que admitir, eu estava surpreso também. Mas no final, depende dele ou não se ele pode alcançar seu potencial total. Hã? É uma shadow. O que? Você encontrou uma? Espera. Algo não está certo. A leitura está grande demais. Nunca encontramos nada assim. Nunca encontramos nada assim. Você quer dizer que é um desses? Deve ser. Bem então, isso vai ser divertido. Bem então, isso vai ser divertido. Eu vou acordar os outros. Eu vou acordar os outros. Deve ser. Vamos chamar de emergência e correr para sua sala de comando. Estamos aqui! Onde está? Eu vou cortar um novo. Nós detectamos um shadow fora do Tartarus. Nós não sabemos para certeza, mas acho que é um outro grande. Temos que derrotar qualquer um deles que acharmos, tão rápido quanto possível. Muitas pessoas não sabem que a hora sombria existe, mas se a metade da cidade for destruída, haverá pânico. Isso deve ser evitado a todos os custos. Em outras palavras, precisamos chutar alguns traseiros, certo? Então, contem-me! Outras palavras, precisamos chutar alguns traseiros. Conte comigo! Junpei... Akihiko, você fica aqui e espere pelo chefe. O que? Você está brincando? Eu vou! Você ainda precisa recuperar. Você será apenas uma hindrance. O que? Eles serão melhor que você no seu estado atual. Eles serão muito melhores do que você no seu estado atual. Tenha fé neles, Akihiko. Eles estão prontos. Ah, peraí. Relaxa! Eu tenho ele cobrado! Eu acho que eu não tenho escolha. Você está em cargo. Ele de novo? Estamos contando com você. Eu sei que você pode fazer isso. Parece que você está preso brincando de líder de novo. Parece que você está preso brincando de líder de novo. Sucks ser você! Você deveria deixar os três de eles ir primeiro. Você precisa se preparar, certo? Você deveria deixar os três irem primeiro. Você precisa se preparar, certo? Realmente. Vamos nos encontrar em frente da estação. Realmente. Vamos nos encontrar em frente da estação. Entendi. Ok, vamos lá. Ahn... Trem de passageiros da Cidade Nova, Nehazaru, Citação e Otai. Mitsuro ainda tem que chegar. Onde ela está? Ela estará aqui logo. Há uma lua cheia hoje à noite. Parece até mais assustador durante a hora sombria. Hã? O que? Uma grande motocicleta estacionando na sua frente. Desculpe de você esperar. Desculpe fazer você esperar. Essa é a parte chata do Persona Portátil. É porque a versão do PS2 era cheia de animações. E aqui aparentemente a única animação que tem é a de abertura. As outras animações eles cortaram por imagens do jogo. Uma motocicleta? Escute com cuidado. Hoje à noite eu vou dar apoio daqui. Tudo mais é igual. O Shadow está atualmente localizado dentro do monotrilho, não longe da estação. Para chegar lá, vocês terão que andar pelas estacionais. Você é sério? Isso não é perigoso? Não se preocupe, nenhum equipamento eletrônico operacional durante a hora sombria, incluindo os monotrilhos. Mas sua moto... É especial. Agora, se as circunstâncias mudarem, eu vou notificá-lo imediatamente. Vamos começar. Ok. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu não lembro muito do... É isso aqui, certo? É isso aqui, certo? Podem me ouvir? Sim, posso ouvir claramente. Sim, posso ouvir claramente. Nós apenas chegamos aqui, mas eu não vejo nada fora do normal. As leituras estão definitivamente vindo do monotrilho. Procedam com cuidado e fiquem juntos. Ficou. Minha persona está implorando para ser usada. Bem, então. Vamos seguir para dentro. Não olhe para cima. Sim, sim, sim. Mas não me culpe se eu acertei uma olhada. Não me culpe se eu... Pegar uma olhada. Dê uma olhada. Dê... O que você diz que nós burramos Junpei aqui e deixá-lo atrás? O que vocês dizem da gente enterrar o Junpei aqui e deixá-lo para trás? Um objeto com um caixão está no último carro do monotrilho. Esse pobre negócio deve ser um passageiro. Esse pobre negócio deve ser um passageiro. É, e o trem vai começar a andar com a gente dentro. Ah! O que está errado? O que aconteceu? Está errado. O que aconteceu? Parece que estamos presos dentro. Parece que estamos presos dentro. Deve ser o Shadow. Ele sabe que você está aí. Deve ser o Shadow. Ele sabe que você está aí. Seja pronto para qualquer coisa. Proceda com extrema cautela. Seja preparado para qualquer coisa. Siga com um cuidado extremo. Roger. Roger. Sei lá quem é o Roger. Esse aqui é um daqueles negócios. Cada vez que a gente avançar, acho que vai sumir um vagão. Eu não vi nenhum Shadow. Eu acho que ele não pode voltar. Eu acho que é o Silent Hill 3 que a gente está no trem. começando a avançar e não ter como voltar, não ter como ir para voltar porque desaparece o trem atrás. Ah! Aqui está! Ei, volta aqui! Espera, algo não está certo. O inimigo está agindo estranho. Mas se a gente não for atrás, vamos perdê-lo. Você está em comando lá. O que você acha? Eu concordo. Seria louco de procurar por isso. Quem precisa do seu conselho? Podemos derrotar aquela coisa sem problemas. Eu vou fazer isso mesmo. Dupe, espera! Cuidado, atrás de vocês. Dois inimigos detectados. Corre! Eu estou... Isso é apenas o que o inimigo queria. Nós não temos escolha. Você tem que ir atrás dele, ou você será pegado um por um. Caramba, estúpido! O que você está pensando? Do que eu posso dizer, ele só está alguns carros à frente. Ok, nós vamos alcançar a... Do lado esquerdo! O que você está pensando? Do que eu posso dizer, ele tem apenas alguns carros à frente. Ok, nós alcançaremos... Ah! Sai da nossa frente! Sai da nossa frente! Três inimigos presentes. Não se engançam! Vai, Lili! Tem dois atrás. Boa! Osana! Vamos continuar queimando! Osana! Corre! Eu estou preocupada com o Iori. Opa! 120! Junpei não está nesse carro também. Ele... Ele deveria saber que é perigoso ir sozinho. Você não acha que ele está agindo estranho? Você disse alguma coisa para irritá-lo? Bem... Podemos perguntar a ele uma vez que alcançarmos ele. Minha filha, não fica muito atrás não, pô. Eu não quero que você se perca não. Lá está ele! Caramba, ele está cercado. Temos que ajudá-lo. Eu tenho ele sob controle! Temos que fazer isso, você fita da natureza! Mesmo que ela está cercada por Shadow. Você precisa ajudá-lo. Três inimigos presentes. Não se engança. Você tem o potencial de... Vê? Isso é o que acontece quando você não escuta. Então, você está bem? Claro que estou. Eu estava indo bem. Desculpe-me? Tenha cuidado, vocês três. Eu não detecto nenhum movimento, mas fique alerta. Oh, o que? Por que estamos movendo? Parece que a monotrilha está sob o comando do inimigo. O que você quer dizer que parece? Ah, isso não parece bom. Se não podermos parar essa coisa, vai bater em outro trem. Se não podermos parar essa coisa, vai bater em outro trem. O que? Oh, Deus! O que vamos fazer? Calma e escute. Eu sinto uma forte presença no carro da frente. Isso deve ser o que estamos atrás. Você terá que derrotá-lo para parar o trem. Que tipo de corrida é essa? Que tipo de bagunça corrida é essa? Que tipo de bagunça corrida o negócio é essa? Ah, agora tem que atacar com tudo. Dois inimigos. Não se preocupe. Não se preocupe. Nós estamos cortos em... Cala a boca, mulher. Porque agora não tem tempo para ficar ouvindo você. Ah, aumentamos o nível de nível, mas continuamos correndo. Cala a boca, mulher. Se eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de ficar falando também não. 2 inimigos Os inimigos dando... Ei, estamos ganhando velocidade. Então já estamos aqui no chefão. Uh, mulher reganhada. Aqui está! Que diabos? Isso é o cabelo? Nós estamos no carro da frente. Tem que ser! Oi! Nunca vi algo assim. Roger, vou tentar analisar... Eu posso fazer isso! Veja isso! Nós somos forças. Não tem problema. Não tem problema. Ah, desde quando essas bostas... Desde quando essas bostas... Desde quando essas bostas... É... Se defendem? Sonó... Tomei ela... Então, toma aí. O inimigo está em verdade. Acabar com isso... Uh, desde quando essas bostas que se defende de... Ah! Ah, ela foi para o saco, os outros foram juntos. A Lylia aumentou de nível. Ah lá, ela tem, quando ela atingir nível 11, ela vai receber mudo. Mudo é equivalente ao rama, só que das trevas. É a magia que mata na hora. Ah, cocaja. Vai fundo. Ela tem uma rama, agora que eu não vou me livrar dela mesmo. Uma rama? Rama é aquela magia que mata na hora do arcanjo. E ela tem uma rama, que é a evolução. O louco, os personam aumentou de nível, mas eles não aumentaram. Conseguimos em tempo? Ei, por que ainda estamos movendo? A gente vai ter que puxar, por que a gente está se mexendo ainda? Estamos indo muito rápido, temos que puxar os freios ou o que mais? O que você está esperando? Tem um trem à frente. Caramba! Eu não sei como parar essa coisa. A outra opção era, alguém tem que puxar os freios. Nós paramos? Eu acho que sim. Todo mundo está bem? Todo mundo está bem? Ah, sim, estamos bem. Ah, sim, estamos bem. Ah, ah, meus joelhos estão tremendo. Cara, eu estou ensopado de suor. Ah, estou tão feliz que você está segura. Estou desculpa que eu não pudesse fazer mais no meu lado. Eu não detecto mais shadows. Vocês fizeram um bom trabalho, então virem para casa. Mas, como você sabia qual deles era o freio? Você me salvou de novo. Obrigado. Ah, o que seja. Quer pegar uma coisa para comer? Estou muito fome. Quer pegar uma coisa para comer? Estou morrendo de fome. Sua equipe venceu uma batalha difícil. Parece que o nível de confiança cresceu. Ah, o nosso CIS nível. É. É interessante que o grupo é o tolo. Ah, o poder cresceu. Cresceu. A determinação em batalha foi melhorada. Seus membros podem fazer um ataque duplo de equipe durante a batalha. Seus aliados podem sugerir ataques duplos. Essa opção pode aparecer quando você derruba o inimigo em batalha. Assim, se eu tiver só dois personagens, eles podem se juntar para bater. Enquanto isso, na sala de comando. Akihiko aqui. 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 O monotrilha não teve nenhum dano. Obrigado, Mitsuru. Quando eu ouvi que eles haviam retirado um monotrilha, eu feia o pior. Bem feito. Agora eu não tenho que me preocupar com as notícias de amanhã. A equipe fez um bom trabalho. A equipe fez um grande trabalho. Estão aprendendo rápido. Mas o que os shadows estão armando? Estão tomando um monotrilho. Isso está ficando fora do controle. Estarei olhando a questão. Está começando. Vamos não tirar nenhuma conclusão. Para agora, devemos estudar seu comportamento para padrões ou pistas. Não podemos esperar sempre que eles façam o primeiro movimento. Se eu tivesse mais poderes, as coisas não seriam tão difíceis para os outros. Não seja tão duro em você. Você está indo bem. Mais importante, Você tem alguma coisa para beber, Akihiko? Hã? Por que você parece tão cansado, Akutsuki-san? Espera, não me diga que aquela bicicleta lá fora é sua. Cara, eu vou sentir muito amanhã. Você lembra que um garoto dos seus sonhos que avisou você de uma aprovação. Parece que a previsão se tornou verdadeira. Você pensa o que isso quer dizer. Você está muito cansado para qualquer coisa fazer sentido. Decidiu descansar assim que voltou para o dormitório. Pô, aí tinha que ser na... Você se tornou cansado. Não tem escola hoje. É, e também não tem como falar com a menina. Olá, Elizabeth. Estou ligando para informar a mudança do Tartarus. Então, aquele caminho no 15º que era trancado, agora está liberado. Aquele caminho que estava bloqueado vai estar aberto. É, foi o que eu falei. Pensei que você gostaria de saber. Desejo uma jornada segura. Mas tipo, a gente está cansado, que adianta. Não sei se está cansado. Você me parece se sentindo bem. Mas é isso aí, meu povo. Esse é o nosso episódio de hoje de Persona 3 Portátil. Pô, sacanagem. No dia que era para a gente ir lá falar com a menina no templo... A gente teve que ir atrás da Persona Reganhada. Da Persona não, da Shadow Reganhada. A gente derrotou ela. Impediu o acidente de trem. E... Conseguimos liberar agora. A gente pode subir mais naquele... Enfrentar inimigos melhores aí para ganhar mais níveis. Mas... A gente continua a jornada no próximo episódio. Então, até lá. Tudo de bom. E foi.